Oi, eu sou Terezinha, estou viajando com você, para ver em Ará. Viagem para o interior, parte 2. Galera, gravei isso para vocês dentro do ônibus. Oi gente, eu sou Terezinha, e hoje a gente está gravando dentro da cidade, Porta da Folha. É isso aí, vamos estar lendo, né? Desde já, deixe seu like e se inscreva. Ai, a cidade de Gararu, ainda foi o Seporto da Folha, gente. Muito linda, beira de rio, daqui a pouco vocês vão ver o rio, como é legal isso. Aqui é a Praça Central, Gararu, muito linda. Após o rio, venham conhecer a cidade do sertão, é muito bacana, gente. Então, levando a estrada, gente, a gente vai levar o rio. Não, 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 não. É, eu sou o Seporto da Folha. Não, 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 não. É, eu sou o Seporto da Folha. É, eu sou o Seporto da Folha. Já, cara. Eu, 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 eu. Subi? Olha o São Francisco aí, coisa mais linda. Oi, ai. Gente, que passagem, vale a pena esse passeio. Ó, eu achei gostoso viajar para o sertão. E aí, chega já na cidade. Porto da Folha. Vou descendo Guaraní. Não, não, não. Música 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 Foi isso aí, galerinha. Mostrei a cidade para vocês. E tchau. Música Música Música